Já! Parou! Já! Parou! Já! Parou! Já! Parou! Já! Eu queria saber, Caroline, onde foi parar aquele já tão forte do início para ele? Dudu, já! E depois aquele já foi desaparecendo e você completamente emocionado. O que você estava sentindo ao ver o Dudu dar os primeiros passos? Isso! Ah, passou um filme na minha cabeça, né? Porque eu acompanhei ele desde pequeno e eu acompanhei todo o processo de evolução dele, né? Já! E quando eu vi ele andando, eu não consegui segurar as lágrimas. Até tempei, porque eu não queria desconcentrar ele, né? Mas não, eu já chorei várias vezes para não passar por isso nesse momento, Fernanda. A primeira lágrima dela, eu já comecei a chorar. Não, a gente assistindo na reunião, todo mundo chorar. A gente falou, eu tenho que ver várias vezes para eu poder me controlar para assistir. Ele até olha para mim, né? Ele olha com um misto de surpresa, mas com um misto também de assim, olha o que eu estou conseguindo fazer, não é? E foi de primeira tentativa, foi na primeira, porque eu já venho treinando já há um tempo com ele, né? E eu falei assim, Dudu, agora eu vou do seu lado. Ele falou assim, meu lado tinha com medo, né? Ele falou, eu vou do seu lado e ele foi. E quando eu vi ele fazendo, eu falei, ai meu Deus, não acredito. Está dando certo, né? É uma sensação muito boa, é uma conquista dele, mas é um resultado de um trabalho que vocês todos vêm fazendo. Você, a família, um grupo enorme, né? Juliana, você não estava ali naquele momento? Não, eu não estava. Eu estava numa casa de uma amiga, aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, Juliana, senta, que o vídeo que eu vou te mandar agora segura a emoção. Quando o vídeo carregou, já comecei a passar mal, comecei a chorar, minha amiga teve que me dar remédio, porque minha pressão subiu, porque a gente sabia do potencial dele de andar, a gente sabia do trabalho dela, que ia dar certo, mas a gente não espera assim, né? De uma hora pra outra, até porque a gente sabe que hoje em dia, as limitações dele, o caminho é mais longo, mas assim, pra mim foi uma surpresa muito grande. Só para as pessoas venderem, ele nasceu prematuro. Ele nasceu prematuro, acabou tendo uma paralisia cerebral que só comprometeu a parte motora, mas ele tem toda a parte cognitiva completamente desenvolvida dentro da idade dele, mas a parte motora, eles foram percebendo que estava ficando um pouquinho pra trás. Dudu, me diz uma coisa, de que você gosta de brincar, Dudu? Superhomem. Superhomem? É mesmo? Sim. E você tem irmão? Sim. Sim, você brinca com ele? Sim. Me diga uma coisa, você estava com um pouquinho de medo ali naquela hora de andar? Sim. O que você tinha medo? Você tinha medo de cair? Ou não? Sim. E aquela roupa que você põe aqui, o que é aquilo? Armadura. É uma armadura de super-herói? Sim. Olha, que demais. Não, 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 é uma roupa do Tony Stark. É a roupa do Tony Stark. É a roupa do Tony Stark. Ah, entendi, é muito bom. E você viu a Tia Carol chorando? Uhum. É muito difícil trabalhar todo dia com ela? Você faz muito exercício? Sim. Ah, que ótimo. Sim, sim. Super-herói, né? Super-herói, hein? Fazer exercício, né, Dudu? Pra ser um super-herói? Parece que é um claquete. É, pra fazer super-herói tem que fazer muito exercício mesmo. Não, e é muito... Eu imagino pra vocês, né, depois de tanto tempo, é um trabalho de muita gente envolvida, né? Pra que ele consiga. Sim, sim. Ele faz um intensivo, né, chamado Protocolo Pé de Assute, o Evolvec, e é um trabalho que é um mês de tratamento, focando fisioterapia, terapia ocupacional, fonodiologia, e é um mês de intensivo, depois vem 15 dias de manutenção e voltamos pro mais um mês de intensivo. E em que fase ele tá? Ele tá entrando mais um novo intensivo agora. No mais um novo... Agora, pensa bem, essa criança, ela faz quatro horas de exercício depois da escola. Todo dia, quer dizer, é um trabalho de todo mundo, mas é dele também, já de uma determinação, né, de mostrar alguma coisa, já é uma maturidade já muito grande, né? Uma persistência, né? Com apenas três anos, né? Uma persistência. E ele é uma gracinha, né? É, e ele é muito dedicado, muito. Porque é muito foco pra três anos, né? Muito. Ele se dedica muito, em todas as terapias ele tá sempre focado. Lógico que tem assim, ele é criança, né, tem horas que ele reclama um pouquinho, mas é muito difícil, ele sempre foca. Patrícia, nesse caso, ela como profissional, ela acaba até ultrapassando algum tipo de protocolo, né? Porque não há como não haver um envolvimento quando é uma relação de paciente e profissional ali, né? Existe um protocolo de que não se pode chorar, não se pode se envolver tanto, né, com um paciente ou com a pessoa que você está atendendo, mas, sabe, Fátima, tem dados da Organização Internacional do Trabalho que diz que quanto mais realização profissional, porque aquelas suas lágrimas são nossas como mãe, né, mas reflete a sua realização profissional, de ver o seu resultado ali, né? E aí os dados da Organização Internacional do Trabalho dizem que quanto mais realizadas as pessoas são, mais felizes elas ficam e vivem muito mais. E o que eu acho que, na verdade, as lágrimas também são de ver que um trabalho, que foi o sonho dela, é capaz de modificar a vida de alguém, né? Acho que isso deve dar uma sensação de missão cumprida. Que orgulho, né? É muito, muito gratificante, né? É uma profissão que eu sou apaixonada, principalmente trabalhar com as crianças, desde pequena, sempre sonhei. E é muito bom você ver um trabalho, assim, de muito tempo, você ver resultados, né? Foi pequenos resultados, foram os pequenos passos que eu acredito que são os primeiros de muitos e é muito, muito, muito bom ver. Ô, Juliana, qual era o seu maior medo quando você recebeu o diagnóstico, assim? Porque você recebeu um diagnóstico de paralisia cerebral e não sabia, não havia muito como dizer que tipo de comprometimento haveria, né? É, no primeiro diagnóstico, o primeiro médico que deu, ele falou que ele não iria andar. Então, a gente procurou outros médicos e aí, quando fechou, ele falou, ó, a gente não sabe, eu não posso falar que ele vai andar amanhã, mas é tudo um trabalho de fisioterapia mesmo e tal. O meu maior medo era também, assim, da inclusão, o preconceito, porque tem muita gente que não entende. A gente vai pra aniversário, pra festas, ele quer brincar com umas outras crianças. Ele tem um irmão de cinco anos e ele quer brincar junto com o irmão. Então, assim, pra lidar com esse jogo de cintura, porque a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Porque ele não entende. Tem criança que chega na mão dele, ele tá engatinhando, levanta, ele fica olhando assim pra cara da criança, tipo, eu não coloco assim pra ele, você não consegue ainda. Você vai andar. E o que ele diz? Ele fala pra você alguma coisa que ele quer fazer, alguma coisa assim? Ele já consegue verbalizar isso ou ainda não? Então, ele é assim, o Dudu, ele é bem pra frente, sabe? Ele tem um temperamento bem forte, então quando ele quer uma coisa, ele quer e pronto. Tipo o quê? Tipo, assim, agora ele tá na fase de querer fazer tudo sozinho. Então, se ele quer fazer, ele não... Mesmo que a gente fique com medo dele cair ou dele se machucar, ele não importa. Ele vai. Ele vai, eu vou fazer sozinho, eu consigo e pronto. Não preciso de ajuda. Ele fala bem assim, não preciso de ajuda, eu consigo, mãe. Oi. Ajuda. Você que tá... Preciso de ajuda. Pra que que você precisa de ajuda, Dudu? Pra quê? Eu preciso. Você precisa de ajuda pra quê, Dudu? Pra tomar banho. Então, por enquanto você precisa de ajuda, né, Dudu? Sim. Agora, ele... Ele gosta de se ver, né? Você bota a imagem dele ali, acho que o futuro dele tá na televisão. Bota a imagem dele. Isso, pra todo mundo em casa. Ele gosta mesmo. Eu falei, gente, a Globo tá perdendo um ator. Não, não tá mesmo, estamos ganhando. Não, porque ele é demais, gente. Ele faz umas cenas em casa de drama, que joga no chão, chora. Às vezes não sai nem lágrima, mas só a cara dele. Olha aí, Denis Cavalho. Denis Cavalho. Agnaldo, papinha. Olha aí, Agnaldo. É, gente, por favor, comprar ali. Eu gravo todos os atendimentos, né? E todos os atendimentos ele tá assim, olhando pra câmera, pra ver qual o melhor foco. Ah, qual o melhor ângulo? Tô falando, gente. Eu falo, Dudu. Galando, que é galando. Olha só, o Dudu tá sentadinho aqui numa cadeira de rodas e isso também é um resultado de um trabalho de pessoas que nem conhecem ele, mas que se mobilizaram pra que ele pudesse ter uma cadeira. Porque ele não tinha, e eu imagino ele crescendo como deveria, tá difícil pra você, né? Então a gente pediu pro nosso parceiro, Manuel Soares, ir conhecer essa escola, onde a avó materna dele trabalha, que ao saber da história do Dudu, se mobilizou pra que essa cadeira estivesse aqui. Então vamos ver. Pois é, amigos do encontro. Muitas vezes, quando queremos ajudar alguém, nos sentimos meio sozinhos. Mas aí, alguém chega junto. Daqui a pouco, chega uma outra pessoa. Chega uma terceira pessoa. E quando menos esperamos, tem uma multidão junto da gente. Foi o que eu encontrei aqui na escola Lorena, em Cubatão. Pessoas que, através da solidariedade, encontraram um caminho pra felicidade. Quando a gente fica sabendo de alguém que está precisando de algo, a gente faz a famosa vaquinha. E aí a gente faz uma coisa meio fraterna, né? Lança uma lista, ninguém precisa colocar nome nessa lista e cada um coloca a quantia que for possível, que tocar no coração. E aí eu fiquei sabendo da história do Dudu, por ser próxima a avó dele, a mãe dele. E aí, quando a gente ficou sabendo que ele precisava da cadeira, automaticamente, já nos unimos todas, né? Uma vai passando pra outra e resolvemos fazer a vaquinha. Elisandra, a história do seu neto mexeu com o coração de todo mundo e reativou a chama da solidariedade. E aí? Ah, anjos, né? Na nossa vida. Foi Deus que colocou esses anjos na nossa vida. Sim, a história dele é uma história que eu falo assim, tá acontecendo comigo? Porque eu nunca imaginei que acontecesse comigo, né? Assim, na nossa família, na verdade. Mas, foi anjos que Deus colocou na nossa vida. Apesar do problema, do susto, de um todo, nós falamos assim, vamos abraçar essa causa. A gente não pode desistir. Se ele, desde o dia que nasceu, não desistiu, nós vamos desistir? Vocês já tiveram ótimas experiências, né? Sim, já. Várias. Várias. Teve casos de uma mãe que adotou os gêmeos de uma irmã que não podia cuidar. Então, fizemos lá o chá de fraldas. Eu vou falar de mim, porque esse meu óculos foi a união deles aqui que eu ganhei. Meu óculos quebrou, cheguei pra trabalhar, as meninas viram, aí já me levaram pra comprar. Eu já estive nos dois lados aqui. Porque eu tenho um filho especial, ele precisou de um aparelho caro, também não podia demorar muito. E as colegas, sem eu saber, fizeram e me entregaram o dinheiro. O que a gente percebe é que uma pessoa precisa, aí as outras todas se juntam e acaba como, assim, mágica, digamos assim. Todo mundo se contamina, se contagia e acaba agindo em prol, em benefício daquela pessoa. Acho que nem que fosse por egoísmo a gente devia fazer isso, porque a gente se sente tão bem, né, de vibrar com o sucesso do outro e de vibrar com uma conquista, de participar de alguma maneira. Essas pessoas estão longe de alguma maneira e estão participando, porque essa cadeira vai fazer toda a diferença pra eles, né? Solidariedade, união, né? Empatia, né? Amor, né? Servir, né? Amor. É uma tarefa de grandes almas, eu digo, sempre. É verdade, e olhar assim, né, e depois de ver tudo acontecendo, tão bom, né? Eu só queria que você contasse pra gente quais seriam os próximos passos, o que você espera de próximos passos realmente dele? É, ele ter a sua independência, né, andar. Ele descobriu o microfone agora, não tem problema. Brincar com os irmãos, é isso que eu... É o que eu espero e se Deus quiser a gente vai conseguir. A gente fica muito feliz e que a gente tenha mais notícias boas, que a gente vai conseguir mesmo. Obrigada, hein, Dudu? Palmas pra você.